É isso aí, já estamos de volta, 17 horas, 6 minutos, tudo certinho, Sarará? Prontinho, pronto pra entrevista, né? Pronto pra entrevista? Prontinho. Agora já estamos na nossa live, muito boa tarde a você que tá chegando aí na nossa live, muito boa tarde a você que tá no aplicativo, você que tá no site, vai compartilhando, vai mandando o seu alô, porque nós estamos aqui hoje recebendo o MK, uma salva de palmas para o MK. Opa! Salve! E aí, finalmente, MK? Sim, cara, esperado esse momento, muito esperado esse momento. Como é que tá o coração, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tava ansioso, né? A gente conversou e eu tava louco que chegasse essa data logo pra gente poder trocar essa ideia. Feliz e agradecido pelo teu convite. Me diz uma coisa, antes de a gente começar a entrevista, fazia tempo que tu não via pra Porto Alegre, primeira vez em Porto Alegre, como é que foi? Eu tive uma primeira vez, quando a Música Complicada deu repercussão, eu vim, fiz umas datas com piração, acho que foi um dia ou dois, e agora no momento eu tô morando em Gramado, então é pertinho, né? Tá morando em Gramado? Sim, eu trabalho ali como vendedor. Que legal, não sabia, cara. Não deixa de ser arte, eu trabalho com fotografia lá. Que maneiro, cara. Tá no museu, não sei se tu já foi no museu de ser. Não, não. Vamos lá, vou te dar os ingressos, tu vai passear lá. Então, quantos anos tá? Eu tô com 26 agora. Então, veio pra conhecer Porto Alegre com 25, 24 anos. Isso, nunca tinha. Caraca, velho. Demorei, demorei, né, pra vir conhecer Porto. Gostou? Gostei, cara. É a terra do pagode, as melhores bandas, não tem nem o que falar daqui. É o berço. Gente, vai chegando, vai compartilhando, vamos tirar onda, vai ser uma grande entrevista, várias perguntas aqui pra gente fazer, e também muita música. Estamos com o Sapão aqui também, lenda também. Já te falaram que você é o brabo. Esse é brabo. Falam bastante dele. Sapão, Sapão, Sapão. Por isso que eu convidei. Eu até estranhei, tu convidou ele, mas tu manja ou não manja? Mais ou menos, mas é aqui. Aqui é o cara, entendeu? Pra poder... Só arranha. É, só arranha. Ele vai tocar de verdade. Tá aí, gente. Então, estamos aqui recebendo o MK, estamos com o Sarará, com o Sapão, uma grande entrevista se inicia agora. E o pessoal já tá chegando já. Já tá chegando, né? Compartilha aí. Vai chegando, vai compartilhando, a gente vai dando início aqui e agradecendo a você que tá assistindo no YouTube, um dia depois, um mês depois, um ano depois, essa entrevista vai ficar pro resto da vida aí, e você curtindo a primeira entrevista na Rádio do Metrô do nosso amigo Mikael, o MK. Mikael, vamos lá, vamos dando início aqui. Fala um pouco do início da tua carreira. A primeira pergunta é sempre assim. Como é que iniciou esse desejo pela música? Foi pagode? Foi outro estilo? Fez parte de banda? Sempre cantou? Fala um resumo aí do teu início. Vou resumir. Então, em casa, meus pais, principalmente, sempre curtiram muito tanto o pagode quanto o rap, o R&B, né? Que se fala, que é a música love americana. Então eu peguei bem a época ali do... Lembra daquele DVD que fizeram os 72 clipes? Eita, 2003. É, por aí. 2002, 2003. Aí eu cresci ouvindo isso. Só que assim, eu não gostava... Vou admitir, eu não gostava de pagode. Eu escutava só hip hop e R&B. Só que aí, quando o Exalta chegou ali, um minuto, aquele CD fez eu me apaixonar por pagode. Porque aí, o que aconteceu? Fez com que eu lembrasse daquele... Aquele pagode veio muito parecido com o hip hop, né? Então, eu escutei aquele pagode do Tiaguinho, caramba, eu gosto disso. Eu falei 2002, 2003, mas acho que é 2005, 2006, o tempo do Nelly, tu diz, do Usher. Isso, isso aí mesmo. Mabu. Isso. É, 2005, eu acho que é. Aí depois, mais pra frente, veio o Exalta, o Tiaguinho com aquela mistura toda ali, né? Que o Rodriguinho tava envolvido também. Tá, mas daí foi só gosto. Não escreveu, não cantou, não fez parte de grupo. Tu só começou a curtir. Eu comecei a curtir, quando eu era bem novo, eu comecei a curtir. Entendi. Até porque, o que que acontece? Lá em Pelotas, meu pai é preparador físico, então o meu primeiro sonho foi ser atleta. Entendi. Tanto é que eu treinava com ele, eu ia nas competições, viajava no Rio Grande do Sul já. Até que chegou o ponto que eu falei assim, ah, eu não vou mais fazer atletismo, eu quero ser músico. Aí pedi um... Primeiro eu pedi um pandeiro, eles me deram um pandeiro de presente, aí depois ficou mais sério quando eu pedi o cavaquinho. Porque aí quando eu pedi o cavaquinho eu vi que eu conseguia arranhar ali umas letras no papel. Sim. Aí com uns 14 anos, é, eu comecei a escrever minhas primeiras músicas. Maneiro, cara. Porque eu montei um grupinho de pagode na garagem. O primeiro grupo foi Som Maior, o nome. Som Maior. A gente ensaiava na garagem e aí ficou naquela coisa, ah, vocês tem que ter uma música de trabalho, de trabalho. Aí eu falei, ah, deixa que eu escrevo lá. Eu escrevo alguma coisa lá e a gente trabalha a música de trabalho. Eu escrevi uma musiquinha e a gente começou a tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem aquela época ali de oitava cor, aquilo ali nada pegou, né, Sarada? Aquilo lá é 90, né? Eu não peguei, quer dizer, eu não peguei, mas meu pai e minha mãe sempre comentando. E lá em Pelotas, lá, é o Emerson Lunes, né? Aham. Lá em Pelotas ele é febre, todo lugar que ele vai. É mesmo? Sim, todo lugar que ele vai, a cidade. Até inclusive eu acho que agora, eu vou essa semana pra Pelotas, eu acho que vai ter algum evento que o Emerson vai estar e eu vou ir, certo? A gravação do Ricardinho, o DVD, o DVD dos Travessos e tudo, tu presenciou ou tu não chegou aí? O DVD dos Travessos eu tava. O DVD dos Travessos eu lembro que o... Tinha dividido? É, o DVD dos Travessos eu tinha dividido e o meu pai chegou em casa com os ingressos, fui eu, meu pai e minha mãe. Falei, ó, Mikael, quem é com a gente? Os Travessos vai gravar um DVD. Eu falei, vamos embora. Aí cheguei lá, tá pegando fogo, aquelas músicas que eu tava no DVD. Doutorado. Foi muito legal, aquele DVD tá no YouTube até hoje, né? Tá no YouTube, tá no YouTube. Ali só tem pancada naquele DVD. Eu quero... Sarará, me ajuda aí. Me ajuda aí que a gente já tá aqui com bastante pessoal aí curtindo a nossa programação. Pâmina, na área. Daniel Reis, manda um salve aqui pros guris. Ó, salve, rapaziada. Ronaldo Rodrigues. Rapaziada, chegando devagarinho aqui. Show. Compartilha aí. MK na Nova Metrô, acabei de compartilhar aqui pela página Pagodeando, que tem 2 milhões de seguidores. Vou compartilhar aqui pelo meu perfil também. E você que vai chegando, vai compartilhando que estamos com MK no estúdio da Rádio Nova Metrô. Dando continuidade aqui, Exalta Samba entrou na tua vida, começou a curtir, montou um grupinho com os amigos. Coisa de colégio ou não? Na época, acho que eu tava no médio, é. Na época do colégio ali. Tá. E aí, não começou a se apresentar ainda. Eu quero chegar nesse ponto. A gente fazia já. Já? Formatura de final do ano, as festinhas de garagem. Mas nada muito sério. Mas já rolava já umas apresentações. A cena ali, como é que tava? Tava o Ciente Clima? Já existia? Não existia ainda? Já? Claro, o Ciente Clima, desde a primeira apresentação, eles já foram febre na cidade. O pessoal respeitava muito, porque o Ciente Clima, na verdade, pegou os melhores músicos da cidade. Esse aqui, os melhores estão aqui? Então vamos montar uma banda. Aí não tinha o que fazer. Tanto é que o falecimento do Guilherme foi uma tristeza pra todo mundo. Muito, muito, muito. A cidade ficou muito comovida. Eu também, pessoalmente, porque eu tinha contato com ele. É. Tá, aí, vamos lá. Vamos pulando. Começa a curtir pagode. Eu queria que tu falasse assim, o primeiro contato teu com a música de fato. Tipo, algum grupo que já prestou atenção na tua letra. Como é que aconteceu essa parte compositor? Como é que foi isso? Porque a parte compositor vem antes da artística. Estou correto? Sim. A complicar, tipo, as músicas que deram, que o pessoal começou a me ver como compositor, foi justamente a Complicado, direto, e a Narguilê. Só que eu não lembro qual que veio primeiro. Acho que as duas eu escrevi junto ali. As duas eu escrevi bem junto. Inclusive até, por que eu falo da Complicado já tão cedo? Porque a Complicado, eu escrevi ela... A Complicado tem o quê? Tem uns dois anos que tá no YouTube? Foi 2017 que eles lançaram. 17? 17 pra 18. Então, se eles lançaram em 2017, eu já tinha ela desde 2014, por aí. Porque quando eles prestaram atenção na música, eu já tava há uns 4 anos, 5 anos com ela. Com ela? Então, tipo, o meu início ia complicado tão juntos, assim. Porque ela demorou pra ser gravada. Eu mostrava pra muita gente, eu mostrei pra todas as bandas. Não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. Me conta. Eu já tava decepcionado com ela, já. Ninguém queria. Eu quero que tu me fale isso. Como é que ela chegou no Tute, no Fabiano? Como é que foi isso? Cara, eles postaram lá na internet, né? Ah, a gente procura composições. Que nem fizeram agora na semana passada. Que nem fizeram agora na semana passada. Só que eu não tinha visto. Quem tinha visto é um amigo meu. Não lembro, pô, não lembro qual amigo meu. Mas é um amigo. É um amigo meu. Tinha mandado e falado, ó, Mikael, aqui, ó, manda tuas letras. E eu fui bem sincero pra ele. Eu falei, cara, eu não vou mandar, não. Por que não, cara? Eu falei, cara, eles já devem estar com as músicas escolhidas. Sim. Isso aí, eles vão fazer um merchan ali, pum, todo mundo vai prestar atenção. Mas ele já deve estar escolhido, cara. Eles vão gravar as músicas dos caras lá de cima. Eles não vão gravar minhas músicas. Ele falou, não, cara, não custa nada. Manda, manda, que se gravar é gol. Se não gravar, pelo menos tu mandou. Mandou. Eu falei assim, tá, tá bom, vou mandar só uma. Eu falei bem assim, eu vou mandar só uma. Justamente a que ninguém queria. Falei, eu vou, aqui, complicado. Fui lá, gravei, voz de olhão, tá aqui. Só essa. Porque eu queria tanto que ela fosse gravada, cara, que eu não queria mandar oito músicas, cinco músicas. Eu queria que aquela música fosse gravada. Então eu mandei aquela música. Tu mandou por e-mail e por Whats. Ah, eu consegui o Whatsapp de um deles, cara. É? Que legal, que história. E eu mandei muito em questão do Tucci. Não que, pô, eu gosto muito da banda, mas o Tucci, pô, o Tucci acompanha... Lembra daqueles vídeos, Voz Cavaquinho, que ele fazia no YouTube? É um amigo dele, né? É. Da Bonja, eu não me lembro o nome dele. É, lá em casa, quando eu tinha uns 14 anos, 13, tinha um computador na sala e eu olhava aqueles vídeos dele lá. Então eu acompanhei tudo. Quando ele entrou no Piração, as primeiras músicas do Piração, então eu falei, ah, eu vou mandar, porque eu sou fã do cara. Então se gravar, eu vou ficar feliz pra caramba. E hoje em dia o Tucci, a gente tem uma amizade massa. Vamos fazer ela, depois a gente continua falando dela. Claro. Bora? Bora. Gente, você que tá curtindo aí, presta atenção. Ó, é um compositor com voz linda. Uma voz muito bonita. E você vai presenciar isso agora. Mikael, aqui no estúdio da Rádio Metrô. MK, agora com Complicado. Música conhecidíssima aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro. Bora lá. Simbora. Complicado, né? Ainda mais uma separação que um não quer. Minha intenção não foi fazer chorar, mas é inevitável. Me desculpe, amor, mas a nossa relação tava causando dor. Já não tinha mais respeito, era só rancor. Eu queria tanto te fazer feliz, mas o destino não quis. Eu fiz tudo, eu fiz tudo pra gente dar certo. Eu fiz tudo, apostei no futuro incerto. Eu perdoei, mesmo sabendo que ela não ia mudar. Ela sim vai errar e mesmo assim eu fiz tudo. Tudo pra gente dar certo. Eu fiz tudo, apostei no futuro incerto. Eu perdoei, mesmo sabendo que ela não ia mudar. Quem souber vai cantar, vamo simbora. E é assim que tem que ser, não mais eu e você. É assim que tem que ser. Quero evitar tudo, tudo, tudo de ruim que possa acontecer. É assim que tem que ser, não mais eu e você. É assim que tem que ser. Quero evitar tudo, tudo, tudo de ruim que possa acontecer. É complicado, né? Tudo que é separação é complicado. Tá aí, minha gente! Tirou onda, hein? Que isso, hein? Tirou onda, hein, sapão? Que isso? Caraca, velho, que voz bonita, velho. Te falei já, né? Isso aí, na antiga. E várias composições que tu me mandou. A gente tá falando de quatro aqui, né? A gente vai falar de quatro na entrevista, mas tem inúmeras músicas. Eu te enchi o saco, né? Tu me mandava muitas, né? Eu olhava assim, ó. Hoje ele vai entrevistar o Mumuzinho. Eu falava, cara, tu consegue mostrar pra Mumuzinho isso aqui? Aí hoje ele vai entrevistar o Ferruge. Cara, ó, tá aqui, ó. Tenta mostrar pra ele. Só que eu te mandei, eu te mandei o contato do Felipe Duarte, né? Mandou, mandou vários contatos. Não sei se foi tu que mandou Samuca também, mano, mandou vários contatos. Caramba. Tá aí, ó. Pamela Eder, boa tarde, curtindo a Raja Metrô. Diretamente de São Paulo. Daniel Reis. Tá aí, ó. Grande moleque. Tamo junto. MK. Valeu, valeu. Sarará, eu desliguei o, viu, Sarará? Tem que parar de cantar, Sarará. Eu desliguei o microfone pro Sarará, que ele tava cantando mais alto que tu aqui. Me sacaneio, me faz isso aí comigo. Paulo Maneiro, curtindo a Raja Metrô. Wagner Peixoto. Alô, Wagner, curtindo a Raja Metrô também. A nossa amiga tá aí, a Mandinha. Aí, ó, intervalinho no trampo, tô curtindo a Raja Metrô. Abraço a todos. Tamo aí. Obrigado, hein. Fala pra gente, MK, um pouco mais desse som. Aí veio... Pô, MK, tudo bem? Aqui é o Fabiano. Gostei da música. Como é que foi esse momento? De receber o retorno da música? Não foi com o Fabiano, foi um outro mano. Agora eu não lembro quem era. Eu só sei que ele falou assim, ó, vou mostrar pro pessoal da banda. E a reação deles eu já te mostro na sequência. Eu falei, beleza. Aí ele mandou o print pra mim do Tucci. Cara, gostei dessa, essa aí nós temos que gravar. Aí quando eu vi o Tucci ali, eu, pá, deu, já era. Se o Tucci gostou, é meio caminho andado. Que maneiro, cara. Aí depois veio um balde de água fria, ó. Agora vai rolar um bate-bola. A gente não sabe se ela vai ficar ou não. E eu, ah, meu Deus do céu, cara. Mas foi passando o tempo e falou, ó, passou no bate-bola. Ó, vai entrar no DVD. Ó, vai ser a música de trabalho. Ó, aí já foi acabando aquela tensão. Eu falei já isso aqui na entrevista da rapaziada. Eu escutei esse áudio. O Fabiano me mandou. E na época a gente tava na mudança da rádio ali na Getúlio. Tava pintando, forro, enfim. E aí eu não consegui parar pra ouvir. Mas durante a obra da rádio no estúdio da Getúlio, o Maurício Vibra chegou com aquela caixinha que foi bem no lançamento da JBL, aquela caixinha pequenininha. E ali tava o bate-bola. E aí tinham 14, sei lá, 15 músicas. E eu, cara, essa aqui. Eu falei pra ele, no bate-bola, eu falei, vai ser complicado. Alô, Maurício. Não me deixa mentir. Ele falou, pô, só escuta essa. Vibra. Show. Complicado, me prendeu de uma maneira. Tanto é que depois eu parei pra ver a Parô. Porque a Parô é um puta som também. É do Miltinho? Do Miltinho. Mas na hora ela não me chamou a atenção. Foi complicado o que eu achei. E aí veio, depois a gente fez um acústico com eles, ali dentro do estúdio. Sim. Com o Piração. E a Complicado ali, ela começou a ter um destaque, né? É o Didi que fez o arranjo. Didi, né? O Didi Ferraz. Abraço pro Didi aí. Tirou onda, gente. Ficou muito legal gravado na Tuca ali. Um projeto muito legal. Tu tinha que ter vindo. Tinha que ter vindo, né? Aconteceu o convite ou não conseguiu descer? Aconteceu todos os convites. Inclusive, quando foram gravar lá com o Prateado, eu fiquei triste. Não deu pra ir. E eu, caralho, não vou conseguir... Mas eles falaram, ó, se quiser, tem lugar pra ficar e tudo. Que legal, hein? Aí eu corri atrás, tentei levantar o dinheiro ali, mas é muito em cima e não deu pra ir pro Rio. Que maneiro, cara. Era sonho. Aí, vamos dando continuidade. Aí, abriu as portas. Prestaram atenção em ti, te chamaram. Me fala esse pós Complicado. Como é que foi? Como compositor... Cara, não. Porque, assim, ó... Quando o Complicado tava tocando, eu falei assim, ó, vou parar agora. Agora eu vou parar. Aí eu peguei pelotas, juntei minha família, ó, vou embora pra Gramado. Preciso sair da cidade, trabalhar em outro lugar pra ver como funciona. Então, o tempo que eu fiquei em Gramado agora, eu baixei minha cabeça, estudei vendas. Tive que pegar uma câmera pra fotografar, não tinha experiência nenhuma. Então, eu corri muito atrás e eu deixei as coisas acontecerem. Então, tipo, hoje o cara chega, eu quero uma música, é música de seis anos atrás, cara. Só que aí. Os caras, ah, que legal, eu quero essa. Inclusive, tipo, eu tenho uma música chamada Narguilê, né? Quando eu falei de Narguilê na cidade, as pessoas ficavam assim, tá, o que que é isso? Então, tava à frente. Por que que eu falei de Narguilê? Eu falei de Narguilê porque eu sou fã do Rodriguinho e eu olhei os stories dele, ele fumando Narguilê, eu falei, caraca, isso aí, eu vou falar disso. E eu escrevi Narguilê pra ele, né? Chegou nele, já? Cheguei nele. Não, e a música chegou nele? Claro, cara, ele teve em Pelotas pra fazer um show. E eu, bah, não vou mentir, eu tava num churrasco em casa, eu tava tomando cerveja. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro Rodriguinho aqui. E o meu tio falou assim, sério, cara, acho que eu não vai te responder. Eu falei, eu vou mandar azar. Falei, mano, falei bem sério, sou compositor aqui de Pelotas, sei que tu tá aqui no hotel, posso ir aí te mostrar as composições? E larguei meu celular. Fui tomar cerveja, tava cortando uma carne, Daqui a pouco o meu tio falou, cara, apareceu a notificação, né? O Rodriguinho te respondeu, cara. E eu falei, sério? Abri o celular, tava lá. Pode vir, lugar tal, número tal. Ah, larguei o churrasco, né? Eu falei, tio, vou tomar banho, me arrumar, me larga no hotel lá com o meu violão. Aí cheguei lá no hotel, cheguei na recepção, ó, vim falar com o Rodriguinho. Aí ela ficou meio assim, né? Ligou pro quarto. Aí o Rodriguinho falou, não, pode subir. Tem até os vídeos. Aí subi lá, cumprimentei ele, tava fumando na Arguilê com a JBL ali, ouvindo música, os caras estavam jogando videogame. E aí eu sentei e ele falou, pode mostrar, o que tem pra mostrar? E aí eu fiquei, mano, eu mostrei uma, eu mostrei assim, ó, eu enchi o saco, porque eu fiquei, acho que uns 40 minutos, uma hora. Imagina, velho. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, e ele dava avisado, tem os vídeos ali. Umas ele gostou, as outras, pô, isso aí não faz muito o meu estilo. Mas na Arguilê, o que ele falou de na Arguilê? Na Arguilê, ele gostou. Tanto é que ele falou, pode separar. Eu separei, separei. Aí eu falei, ó, agora eu vou deixar essa música intacta aqui. Mas foi passando o tempo, eu entrei em contato com a produção ali, aí já não tava mais na ideia. Sim, mas é a cara dele esse som. É a cara. A gente consegue fazer aí? Claro. Bora? Gente, você que tá curtindo a Rádio Metrô, você vai ouvir agora a Narguilê, que na minha, foi a primeira, eu ouvi antes de complicado, inclusive. É, né? Eu ouvi antes de complicado. Narguilê, presta atenção na letra. Estamos aqui com o MK, vai chegando, vai compartilhando. Grande história. Eita, Pezão. Alô, Pezão. Alô, Pezão. Que debaço. Vai compartilhando aí, Pezão. Bora? Tá no intervalo. Vamos embora. Homenagem a todas as mulheres que usam seu cabelo crespo, tá certo? Ela tem um crespão amarelo, parece um leão, beijão, um bundão. Olha que situação inteligente, sabe bem o que quer. Mas tira o olho, mané, porque ela é minha mulher. Ela curte o rap que eu gosto de ouvir. Toda arrumada veste uma lingerie pra me fazer sorrir. Se eu tô com ela, eu tô bem, tô zen, então vem, que não tem pra ninguém. Se quiser beber, fuma na arguilê, tá tranquilo. Meu barraco também pode ser teu abrigo. Se ficar comigo, cê não corre perigo. Amor. Se quiser beber, fuma na arguilê, tá tranquilo. Meu barraco também pode ser teu abrigo. Se ficar comigo, cê não corre perigo. Amor. Alô, pô com a sombra? Vem deixar meu quarto em chama, dona da minha cama. Sei que cê reclama, calma minha dama, que eu sou todo seu. Sei que às vezes a gente faz um drama, mas meu panorama só vejo através dos olhos teus. Eu sei que ninguém te faz sorrir como eu faço. Se eu tô sem você, meu dia fica chato. Lá fora deve ter um sem candidatos. Pra tomar meu lugar, dinheiro na hora. Se quiser pode picar no anonimato. Meu nome sempre rola em algum boato. Na boca de alguém com chave é com barato. Querendo te abraçar, te enganar. É, vem ouvir esse verso que eu fiz pra você. Eu não quis mais ninguém depois de te conhecer. Se quiser beber, fuma na arguilê. Vem que hoje vai ter tudo a... Se quiser beber, fuma na arguilê. Tá tranquilo. Meu barraco também pode ser teu abrigo. Se ficar comigo, cê não corre perigo. Amor. Se quiser beber, fuma na arguilê. Tá tranquilo. Meu barraco também pode ser teu abrigo. Se ficar comigo, cê não corre perigo. Amor. Pedro Mendes. Oxe, vou esperar até você voltar. Pra dizer como vai ficar. O nosso lance é pra perdurar, perdurar. Oxe, vou esperar até você voltar. Pra dizer como vai ficar. O nosso lance é pra perdurar, perdurar. Ah, botei o CD do pack. Ela botou o camisetão do Big. E eu abri um vinho pra nós dois brindar. Ela deitou de leve no meu peito. Aí não teve jeito. Tive que falar preta. Promete que você vai ficar. Em seguida você vai ficar. Promete que você vai ficar. Quica e fica. Se quiser beber, fuma na arguilê. Tá tranquilo. Meu barraco também pode ser teu abrigo. Se ficar comigo, cê não corre perigo. Amor, se quiser beber, fuma na arguilê. Tá tranquilo. Meu barraco também pode ser teu abrigo. Se ficar comigo, cê não corre perigo. Amor, no lalaiá vem. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, laiá. Aê! Tá aí! MK na rádio Nova Metro, tirando onda. Pega água ali pra ele aí, Sarará. Que isso, hein, gente? Que som, que entrevista maneira. Estamos aqui 17 horas 28 minutos. Hoje, dia 7 de fevereiro, segunda-feira. Iniciando uma semana com ele, MK, aqui no Estúdio Nova Metro. Tirou onda. Tirou onda, cara. Essa aí saiu em pagode rap. Sabe quem é que tem a cara desse som aí? Quem, mano? Angelino. Eu vou te passar o contato dele depois. Ele é o vocalista. Alô, Angelino. Vou mandar essa parte pra ele. Angelino, presta atenção nessa música aqui que tocou agora na Rádio ao Metro. Ela se chama Narguilê. Angelino, vocalista do grupo Camisa 10. Já ouviu falar no Camisa 10? Ah, claro, claro, claro. Sim, vou pro trabalho escutando. É mesmo? Sim. Já ouviu que ele fez poesia acústica? Não tá com uma camiseta laranja no vídeo? Lê esse mesmo. Então conheço. Ó, essa música Chilo Gabi, hein? Chilo Gabi, é verdade. Aqui chegou a mensagem. Tem um áudio dele cantando. Tá no meu celular. Acho que é por tão pouco. É uma sequência que começa por tão pouco. Isso. Do Exalta Samba. Isso aí. Tá aí. Angelino, abraço pra ele. O pessoal tá pra gravar o DVD agora. Era pra ser agora em fevereiro. Novo DVD do Camisa 10. Inclusive tem Camisa 10 em março aqui em Porto Alegre, rapaz. Ela vai estar se apresentando aí. Isso aí. Mês que vem. Então, abraço aí pro Angelino e pra toda a turma aí do grupo Camisa 10. Seguindo aqui, essa música foi gravada por quem? Narguilê. Cara, primeiro, o que que acontece? A gente fez uma versão dela em hip hop. E aí fui eu. Contou ali com um pouco a sombra. Junto ali na composição. Participação do Pedro Mendes também. Aí a gente fez essa versão hip hop. Que é a produção do Tio Cris, lá de Pelotas, lá em Star Trek. Tu acredita que foi a primeira produção de musical dele, de hip hop? É mesmo? Primeira música dele. E ela, acho que ela tem meio milhão de acessos. Ah, passou. Tá chegando nos 600 mil views. 600 mil views. Isso. E aí? Aí ela foi lançada primeiro em trap. É. Mas quando tu compôs ela, tu não imaginou o estilo pra ela? Não. Só escrevi ela. Só escreveu. Até fazia ela em pagode, até. Aí depois que eu conheci o Pouca Sombra, na verdade, vou contar a história dela. Vou contar. Peguei, tava no meu trabalho e tinha uma barbearia perto do meu trabalho. Aí cheguei lá, tava lá com o meu violão, cantando ela e subiu o Pouca Sombra. O Pouca Sombra, na época, ele tava fechado com um quilo. Ele chegou a gravar um videoclipe com o pessoal do um quilo. Caraca. E aí eu tava lá arranhando ela e ele gostou. E ele falou, cara, vamos pro estúdio agora? Eu falei, mano, agora eu tenho que voltar pro trabalho. Aí ele falou, pá, que pena, mano. Se nós fôssemos pro estúdio agora, nós podíamos gravar essa música agora de tarde. Aí eu fiz assim, né? Fui lá no serviço lá e falei, ó, pessoal, eu já tava no aviso já, não ia ficar no emprego, né? Falei, ó, pessoal, vou sair agora aí porque eu preciso com um bem maior. Sim. Aí fui pro estúdio e a gente começou a bolar ela. E aí o produtor perguntou, né? Ah, como é que tu quer essa música? E aí eu comentei com ele, cara, mostrei Tem Café do Gabi. Só tinha Tem Café naquela pegada. Não tinha outra música naquela. Tchá, 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 tchá. Era só Tem Café. E aí eu falei, ó, quero nessa pegada aqui. Tanto é que o beat a gente se espelhou ali, Tem Café. Caraca, história, velho. O beat, tudo a gente se espelhou ali. E agora veio um comentário aqui da pessoa falando que essa música tem a cara do Gabi. É a cara. Faz sentido. Foi espelhado no Gabi, né? Sou fã também. E aí ela foi lançada, então, com esse trio. Saiu, é, eu, eu, Pouca Sombra, Pedro Mendes, mandar um salve pra eles. A gente soltou no YouTube ali, despretensiosamente, porque, o que que acontece? Às vezes o pessoal até pergunta, vocês impulsionaram? Não, nada, nenhum real. Só largamos a música. Só que, de repente, cara, eu lembro que eu larguei meio dia e voltei pro meu serviço. Porque eu tava cumprindo o aviso ainda, não tinha saído daquele serviço aí. A gente gravou ela e já lançou, a gente nem enredou muito. Mas lançaram, é bom falar, porque vocês lançaram ela com uma boa qualidade, um baita videoclipe, né? Ficou muito maneiro. Videoclipe, até mandar um salve pra todo mundo que fez parte daquele videoclipe ali. E aí, quando a gente, quando, eu lembro que eu fui numa lan house fazer o lançamento dela no YouTube. E voltei pro trabalho. E aí, tô lá parado de segurança, né? Eu nunca fui um bom segurança, cara. Eu gosto de vendas. Só que o pessoal olha, eu sou alto, né? Não, assim, aí vai ser segurança. Eu chegava com o Cui, eu quero ser vendedor. Não, segurança. Tu é segurança. Tu tem cara de segurança. Ficava de cara, né? Aí, as pessoas estavam passando, passavam uns colegas ali. E aí, cara? Que clipe fera, não sei o que. Tô até com a música no meu celular, já passou um, né? Aí, daqui a pouco, passava uma moça lá. Oi, muito massa ter o clipe lá, que não sei o que. E eu, caramba, velho. Quantas visualizações devem estar essa parada? Eu não podia nem pegar o celular, nada, né? Segurança, meu celular tava lá no aromar. Aí, quando eu saí de noite do serviço, eu fui olhar, já tava beirando 10 mil. E eu, caraca, um dia só, mano. Um dia, porque antes da Narguilê, o meu vídeo com mais visualização era 10 mil. E Narguilê meteu quase 10 no primeiro dia. Eu pensei, cara, que eu... Nossa senhora, explodiu. Já era. O Instagram até bugou. Todo mundo compartilhando ali a música. E eu, caramba, o que que essa música tem? Até hoje, eu não sei. Eu gosto dela, mas não acho que ela seja a minha melhor composição. Mas o pessoal curte. Tanto é que ela foi regravada em pagode. Por quem? Eu sei que tu dança. Eu sei que tu dança. Fala pra gente dessa rapaziada, que essa rapaziada tá voando lá em Pelotas. Você conhecia só o site do clima de lá, pô. Tá voando. Tô até tocando mais fora do que na cidade agora. É. Mandar um abraço aí pro Ita, pro Rodrigo Dias, pra todo o pessoal. Qual o nome do grupo? Eu sei que tu dança. Eu sei que tu dança. Abraço pra essa rapaziada aí. Vamos prestar atenção nessa rapaziada aí. Eu sei que tu dança. O Ita, que é o baixista da banda, chegou pra mim e falou, ó, meu caro, o som é estouro. Vou fazer uma versão dela em pagode. Aí a gente sentou, acertou, negociou e foi legal. Que legal, que legal. Com participação do Pouca Sombra de novo. Que legal. Aí teve clipe, foi em São Paulo o videoclipe. A produção foi do Castilhal, que é o pianista da Anitta. Anitta e Ludmilla. Ludmilla também? Ludmilla também. É, pianista de todas elas. O Manais é tudo ele, é. O Manais é ele? O Manais é tudo ele que produz. Nem sabia. O Manais é ruim, é. E deu 600 mil de novo, em pagode. É? É. Sério? Já foi. As duas versões foram sempre melhor. Que legal, cara. Quero mandar um abraço aqui pro Daniel Reis, que tá curtindo a Rádio Metrô. Eduardo Rolino, diretamente de Santa Catarina. Abraço. Tem o Ederson da Silva também. Carla Nogueira. Eijo. Mica, deixa eu te perguntar aqui, ó. Referências, assim, pra ti. Pra essas composições. Antes da gente entrar na nova do Piração. Referências, assim, que tu gosta das letras. Cara, vou repetir o nome dele aqui. Rodriguinho. Rodriguinho. Só que, Rodriguinho, ele é um cara que eu me espelho. E eu, até pela forma que ele já falou em entrevista que ele escreve, ele não gosta de... Nas letras dele, ele é muito direto, assim. Ele não é... Não deixa de dar muita volta. É, ele é bem direto. A letra dele é bem... É isso, é isso. Mas eu queria muito saber escrever como o Lucas Morato. Às vezes eu boto ali Lucas Morato, voz e violão. E eu escuto as letras dele, eu fico encantado com a forma como ele escreve. A ilusão que ele coloca na letra dele. Eu não, eu escrevo bem cru, assim, ó. É isso, é isso. É separação? Então, pum. Eu não consigo dar aquela volta ali que alguns artistas, tipo, Javan, Fas, tipo, Oceano. Aquelas letras que ele compara o amor com o tamanho do oceano e o sol. Eu não consigo falar... Eu não consigo. Eu falo bem chapado o que é. Entendi. Entendeu? Mas eu queria saber escrever dessa outra forma também. Ele tá compondo também é o Dan, né? O Dan tá voando, né? Oh, tá louco. Dan voando, né? Tá gravando DVD. A semana que vem é a gravação do DVD. Eu acho que é isso. Se eu não tô enganado. Ele é outro que respondeu a minha mensagem. Falei, cara, como é que eu faço pra mandar umas composições? Ele mandou um e-mail. É? Ó, manda nesse e-mail aqui, mano. Que legal, cara. Eu vou mandar. Que legal. Eu vou mandar. Inclusive, ó, daqui a gente vai pro estúdio gravar umas guias e essas guias eu vou mandar pra ele também, pra ele dar umas caras. Manda pro Lucas também. Lucas tá selecionando música também. Sério? Lucas Morato? Isso. Uh, que sonho. Sou fã. Tá, mas tu tem contato dele? Não tenho. Então a gente vai fazer essa mão aí, essa ponte aí. Vou sair feliz aqui hoje. Gente boa demais, cara. Gente boa. Eloá, netinha. É o pessoal que tá com a gente aí. Vai chegando e vai compartilhando. Estamos com o MK, grande compositor aí da música Complicado, de Narguilê. E tem uma outra faixa que é o que a gente vai falar agora. Como é que foi essa segunda faixa aí, agora com produção do Prateado. Fala pra gente dessa segunda música com piração. Como é que foi? Eles entraram em contato comigo e falaram, ó, Mikado, consegue fazer o que tu fez em Complicado de novo? Eu falei, o quê? Eu não fiz nada. Só vocês que fizeram. Não, mano. Consegue escrever alguma coisa que vai ficar na boca do pessoal de novo? Eu falei, mano, eu tenho outra aqui, inclusive, eu escrevi com os mesmos acordes. Eu escrevi, essa última comparação fez, quando eu escrevi, eu escrevi as duas juntinhas, com os mesmos acordes. Era de 2014 também. No mesmo dia. Eu escrevi Complicado, escrevi essa outra aí, tudo junto. Eu falei, ó, tem essa outra aqui que é até meio parecida. Eles falaram, é essa. É essa. O Tucci, né? O Tucci, depois que ele quer uma música, tem que ser aquela. Ele falou, eu quero essa. Guarda essa aí, não passa essa pra ninguém. Eu falei, não, nem tenho pra quem passar. Eu vou deixar aqui guardada pra ti. Aí eu guardei a música. Mas eu não sabia que ia ser produzida pelo Prancha. Tanto é que o nosso mestre aqui, tinha um arranjo feito por ele, que é o arranjo que a gente vai cantar ela aqui hoje. E eu já tinha achado o máximo, já. Eu, caramba, ficou fera. Aí depois que eles vieram com a notícia pra mim, ó, o Prateado vai produzir. Aí eu falei, ó, só se ele fizer um vídeo me mandando um abraço. Valei, valei, ó. Ó, chega lá pra ele e pede pra ele fazer um vídeo e mandar um abraço. E ele mandou. É? É, eu tenho no meu Instagram aquele vídeo ali, eu vou levar pro resto da vida comigo. Que maneiro, cara. Ele mandou. Vamos fazer qual é o nome dela? A última? A última, agora que foi lançada pelo... Tá fazendo mal pra mim. Sabe por que eu fiquei pensando? Porque eu tinha outro nome pra ela, né? É? Agora eu já me confundi todo, mas tá fazendo mal pra mim. Tá fazendo mal pra mim, nova música do Piração, falando dessa semana retrasada. E a rapaziada tá bombando aí com esse som. Baita produção. E vamos fazer agora com o arranjo do Sapão. Isso aí. Bora! Dessa vez a dor foi tanta Que eu até pensei que não ia passar Apostando nesse amor Uma quantia que eu não consegui pagar Fico à toa me iludindo Achando que não sinto a falta de você Mas basta te ver na rua Pra essa paixão reacender Fico revirando a casa Procurando fotos e recordações Isso me machuca tanto Eu não quero mais essas decepções Você mora na lembrança Que ignorância quer viver assim Tá fazendo mal pra mim Pra mim Você não vê que meu amor é seu Você não vê que meu amor era Você não vê que é só seu Você não vê que é só seu Eu fico revirando a casa Eu fico revirando a casa Procurando fotos e recordações Isso me machuca tanto Eu não quero mais essas decepções Você mora na lembrança Que ignorância quer viver assim Você tá fazendo mal pra mim Pra mim Você não vê que meu amor é seu Você não vê que meu amor era Você não vê que é só seu Seu, 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 seu Você não vê que meu amor é seu Você não vê que meu amor era Você não vê que é só seu Seu, seu, seu Dessa vez a dor foi tanta Que eu até pensei que não ia passar Aê, minha gente Caraca, hein Que som, hein, Saradá Que baica música E ele tava bolado aí no dia Porque a complicada e essa tem a mesma Tem a mesma visão, né Foi pra ver esse Foi pra ver esse Foi pra ver esse Tava chateado pra caramba Acho que escrevia até chorando É emocionante Tem o Belo O Belo lançou Vi Amor no Seu Olhar Depois Vi Amor no Seu Olhar Parte 2 É mesmo Tava magoado também Então tá aí Complicado, complicado Parte 2 Essa aí Tuas duas no mesmo dia Que som, velho Que som Parabéns E escutando a tua voz aí Todo mundo deve estar se perguntando Pô, ninguém te chamou Pra fazer parte de algum grupo Porque geralmente Quando encontra um cantor bom Assim Com uma voz bonita Com uma afinação Surgem convites Não surgiu ainda Ou o pessoal não te viu ainda Cara, acho que é justamente isso Eu não Não apareceu ainda Eu não saía da cidade Eu não saía da cidade Eu não saía da cidade E lá na cidade Eu tinha minhas datas Eu tinha minhas datas E era até engraçado Porque como eu lancei na Ariguilê Abriu as portas do rap pra mim lá Então tem um galpão lá em Pelotas E eu ia na festa do rap Fazer minha apresentação E no pagode eu ia lá E fazia participação também Pra cantar a mesma música Só que numa eu levava o beat Aí o pessoal do rap É um público E o pessoal do pagode o outro E foi legal Foi legal porque Tipo, eu conseguia estar na festa de rap Tava tocando Tupac Big E conseguia estar no pagode lá Que tava tocando Tiaguinho e Ferrugem Eu gostava muito Eu gosto dos dois gêneros Eu sou muito fã dos dois gêneros Que legal Que legal mesmo 17 horas 42 minutos Abraço pra todos que estão ligadinhos Deixa eu ir pro WhatsApp Aqui da Rádio Metrô Quero agradecer Tem aqui também Grupo dossiê aí na nossa live Alô pessoal Que tá aí no aplicativo Sou a Ana de São Paulo Pedindo aí música também Matoso Grupo.x Ligadinho aí com a gente Todo mundo aí Só ouvindo Não tá lá na live O pessoal que tá na live Vai chegando e vai compartilhando Estamos com MK Aqui no estúdio Valeu MK por causa de Mikael Foi isso É no início Era Mikael Cardoso Tanto é que O primeiro contato que eu tive contigo Foi te pedindo Ó tem como postar minha música No teu canal Mikael Cardoso Aí tu falou Posto Só me manda teu nome artístico E uma foto E a minha primeira música Tá lá até hoje Esse dia eu fui lá olhar No teu canal lá E ela tá lá Aí era Mikael Cardoso E aí Aí veio a ideia de mudar Aí o pessoal começou a falar Pô tá muito longo esse nome aí Pô nome artístico Aí o Tiaguinho usava TH E eu falei ó Vou até Mikael então Nem tá copiando né Ah mas é bom É bom É bom Diferente Abrevia Na hora de pesquisar Vai vir só tu É Isso aí Vamos lá gente Vamos seguindo aqui Pós duas músicas gravadas Três né Músicas gravadas É Uma pergunta que eu quero te falar Antes da última É Tá mandando música Pros grandes artistas Falou Achei que tu vai mandar Pro Rodriguinho Pessoalmente vai mandar Pro Miltinho Tiago Soares Não é tua cara talvez Mas tá mandando Pros grandes escritórios Pros grandes produtores Essas músicas duas Que tu fez De sucesso Vamos dizer assim Tem três músicas Vamos falar das duas Do Piração É 2014 que tu compôs De lá pra cá Tu tá fazendo músicas Como é que fala Fala um pouco Dessa parte pra gente Cara Eu tenho meu trabalho Autoral Então O que que acontece Direto assim Eu vou lá no estúdio Até mandar um salve Pro Leap Beats Quem faz minhas produções É só que Como eu vim Do pagode O meu R&B Ele pode virar pagode Só eu querer Exato Então eu tenho Meu trabalho lá E se as bandas Ouvirem lá Pô Aqui ó Essa música aqui Eu acho que dá pra fazer Em pagode Que nem eu sei Que tu dança fez Só que assim cara Eu sou totalmente Sozinho nessa questão Se eu tivesse Alguém por trás Alguém me ajudando Com isso Sei lá Não sei como é que funciona Pra compositor Se é produtor Ou o que que é Hoje agora Quando vocês vão ir pro estúdio Todas são tua Todas que vocês vão fazer Ali no estúdio São tuas Digamos que é a metade A outra metade De escrever alguma coisa Olha aí que legal A gente vai fazer Um misturadão lá Maneiro Talvez até A gente escreva Alguma coisa hoje né Filho do Nego Branco Mandou uma Que vai ser gravada Hoje lá também Legal Eu tô no meio Mas não é só isso É o que eu tô falando Tem uma voz bonita O Marcel fazia isso O Gamadinho fazia isso né O Gamadinho O pessoal chamava O Gamadinho vem E botava a voz Ferrugem fez isso também Pra muitos álbuns Então daqui a pouco Daqui a pouco O pessoal vai começar A escrever essa Micael Mica Mica Bota a voz pra gente aí Eu acho que vai começar A acontecer isso aí E se não tocar O teu telefone Vem pra Porto Alegre Porque aqui Temos Virou zoeira Temos louca sedução Temos pato de uso Temos grupo fina Temos piração Temos muitos grupos Experimenta Enfim Experimenta já conhece? Claro Sou fã também Gideon É demais né Temos vários grupos Mas também temos Muitos grupos aí Que tão precisando De um vocalista Exatamente Deixa rolar o convite Já Olha aí Mas vamos lá Eu preciso falar Da tua carreira solo Me fala um pouco Desse projeto Tu já falou que tem Música nova Fala um pouco pra gente Dessa parte solo MK Assim Como eu já tive Dos dois lados O rap É mais fácil Ter contato com os grandes Tanto é que Eu fui pra São Paulo Eu tenho uma produção Que é O Levi Que é o ex-baixista Do Gab E a gente fez Ele fez Ele produziu um clipe Pra mim A mina dele Tinha um estúdio lá Gravou o videoclipe Ele produziu a música Fez Mix Master A gente lançou Na página deles Na internet Quando eu pisei Em São Paulo Eu falei Levi, onde é que tá mano? Ele falou Tô aqui eu Rodriguinho, Gab E ensaio Na Gravo o Disque E eu falei Tá, quer que eu espere Acabar o ensaio Eu espero aqui na frente Ele falou Não, não Sobe aí Aí subi Porra mano Foda Subi lá Na Gravo o Disque Eu me senti Assim ó Caraca, o que é isso? Aí peguei Entrei lá no ensaio deles Perguntei se eu podia entrar né Porque eu tava lá na recepção Falei, cara Posso entrar? Porque o Gab Tava ensaiando músicas Inéditas E eu não queria Daqui a pouco Não pode né Sei lá Depois do Rodriguinho Em Pelotas Ou antes? Depois Tanto é que ele ficou impressionado Eu passei por ele Ele falou O que que tá fazendo aqui? Ué Eu falei ó Vou gravar com o baixista do Gab Ali uma música E aí sentei lá Tem foto, tem tudo Sentei lá Fiquei assistindo o ensaio Bem quieto Na minha Né Quando tô em lugar assim Que eu não conheço ninguém Eu fico É louco Só admirando Não, é louco É louco Gab Gab Extraordinário Mano Só sucesso Tem café Cuidado Eu fiquei só ali Caraca Eu pensei É isso que eu quero pra mim Porque como É o estilo que eu quero seguir Eu olhei ele ali Só com Guitarra Baixo Batera E um DJ Eu falei ó É isso que eu quero É isso Fiquei só olhando Pra ver como é que eles faziam Pra ver se eu conseguia Não é copiar É extrair Alguma coisa de boa E achei muito top Aí dali do ensaio A gente foi pro estúdio Do Levi Que era o ex-baixista do Gab Aí produzimos a música Fizemos o videoclipe Tá no Youtube O nome da música é Neon Então por isso que eu digo No pagode eu já não ia conseguir isso Parece que o pagode Ele é um pouco mais fechado Pra essas oportunidades Sim Entendeu? E o que eu ia te perguntar O Neil conhece o Neil? Entrei em contato com ele também Troquei várias ideias Até nós íamos fechar uma parceria Eu não sei se ele tá aqui ainda Ele tava aqui né Ele tava aqui Mas ele Já foi embora Acho que é em São Paulo Agora tá com a música na novela né Na novela exatamente Com o Ed Rock né Vai ele é bom pra caramba Ele começou no pagode também né Ele tem uma voz muito bonita também Verdade Começou no pagode Lembrei dele agora É lembra E tem um outro cantor também Que lança Qual é o nome dele cara Depois eu vou lembrar Eu vou pedir pra te cantar essa música Neon pra gente Apresentar aqui Ela? Não A tua música de trabalho Eu queria saber a tua música de trabalho A tua música de trabalho Vamos fazer Vamos fazer A música que eu tô trabalhando agora É a música Azul Azul Até o pessoal bota lá na internet Lá MK Azul Que vai ter um ao vivo lá Que é até a produção do Jonathan Dias Que é o ex-violinista do Centro Clima Tá Mas a Neon Ela chegou a ser lançada Mas não é a de trabalho Ela faz parte do teu repertório Não Tua também Ela é minha também Letra e tudo mais Mas ela foi mais pro trabalho dele lá E ele é produtor Então ele lançou Lançou o trampo lá em São Paulo Entendi Essa que tu vai cantar agora Tá nas plataformas Tá nas plataformas E tá no Tá no YouTube Tem duas versões dela no YouTube Vamos lá Qual o nome dela? Azul Azul Bora gente Vamos curtir aqui Mais uma dele Mais uma Bora lá Já tive mulheres De todas as cores Mas essa preta fez eu me entregar de vez Já te fiz promessas Já te comprei flores Passado agora esquece Porque é minha vez É que baby eu quero tanto 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 Te fazer feliz Vem comigo Please Eu quero tanto Tanto Que seja eterno esse nosso encanto Vem deslizando com teu corpo Sobre o meu Tua mãe vai ligar perguntando o que aconteceu Pode ficar à vontade É hora da sacanagem Curto um rolê Mas essa noite nós vai ficar acordado na base Uh Acho que agora tô I love you Nosso romance é foda e não tem jeito Meu mundo cinza foi ficando azul Bom sentir o gosto do teu beijo Uh Acho que agora tô I love you Nosso romance é foda e não tem jeito Meu mundo cinza foi ficando azul Bom sentir Já tive mulheres De todas as cores Mas essa preta fez eu me entregar de vez Já te fiz promessa Já te comprei flores Passado agora esquece Porque é minha vez É que baby eu quero tanto Tanto Te fazer feliz Vem comigo Please Eu quero tanto Tanto Que seja eterno esse nosso encanto Uh Vem deslizando com teu corpo Sobre o meu Tua mãe vai ligar perguntando o que aconteceu Pode ficar à vontade É hora da sacanagem Curto um rolê Mas essa noite nós vai ficar agarrado na base Uh Acho que agora tô I love you Nosso romance é foda e não tem jeito Meu mundo cinza foi ficando azul Bom sentir o gosto do teu beijo Uh Acho que agora tô I love you Nosso romance é foda e não tem jeito Meu mundo cinza foi ficando azul Bom sentir o gosto do teu beijo Azul 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 Aê gente Vamos bater palmas aqui Sarará tá me mostrando aqui comentário Mais uma com a cara do Gabi É isso Sarará? É isso aí Daniel Reis tá falando Gente O nome que eu tava pensando aqui Tava tentando lembrar É Joel Matos Joel Matos Corte Gata eu tô morrendo de saudade Ele gravou com o Neil Neil isso Gata esse som Isso Acompanha também Ele Ah mas dificilmente Tu vai falar o nome dos caras Eu sou fã Não mas é o que eu tô dizendo Tu tá indo pra um estilo aí Que o Joel Matos brinca Alô Joel Matos Ele é daqui? Não ele é de São Paulo Ah Ele é de São Paulo Brinca 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 Fez parte do The Voice já também Ah agora que eu lembrei Lembrou dele Participou do The Voice mesmo Barbão aqui É que na verdade Eu Junior aqui Através da Raja Metrô Às vezes até Eu desconheço Um pouco mais desse Por exemplo o Gab Pô Junior Qual o último lançamento do Gab Eu não sei Eu já me perdi já Tocou aí agora Tocou agora um pouco É Tocou Qual Pô não me vem na cabeça Não exatamente Mas quando eu não tava aqui sentado Tocou a dele A última Tem a dele com a participação Que é com o Kevin eu acho Ah eu não tenho essa música aí Acho que não tocou aqui Acho que sim mano Aí tem a participação dele com a Marília Aí tem a do Kevin Exatamente Eu vi videoclipe e tal Mas é muita coisa saindo Tem essa impressão também Que nem eu É muita coisa saindo o tempo todo É cara Eu não sei como é que vai ficar o mercado agora Mas é complicado assim Um som atrás do outro Entendeu? Mas é o que tá todo mundo fazendo O cara vai lá Lança uma essa semana Semana que vem já tá largando outra Anitta começou com isso Anitta começou com uma música por semana Lembra que ela fala no filme do Netflix dela Um hit por semana Aí é complicado Só que não tem condições mesmo De acompanhar De acompanhar Verdade Mas tá aí gente 17 horas 54 minutos Entrevistamos aqui o MK MK fala um pouco pra gente ainda aí Antes da gente finalizar Os próximos passos então Tu vai ficar em Porto Alegre Vai fazer essas guias Volta pra Gramado Como é que tá a questão de show O pessoal te contratar Fala pra gente aí Próximo passo Quando eu sair daqui É seguir conversando contigo Porque eu quero me organizar Eu quero ver se eu faço essas guias Se vai ser na voz do Tucci Então beleza Vou mandando pra ele Ele vai gravando O pessoal que precisar de composição Entra em contato comigo Instagram lá Como é que tá Vou colocar uma ideia Tá MK Narguilê MK Narguilê Claro é O pessoal já vai e pesquisa a música Facinho assim É facinho assim Aí pô É isso Vou fazer as guias Vou voltar pra Gramado Agora lá em Gramado Vai ter a temporada de inverno Que bomba Maneiro Eu vou seguir trabalhando E quando eu chego de noite do trabalho Eu vou pegar o violão E vou brincar Aí conforme vai saindo música Mas cara Eu acho que No mínimo assim Acho que eu não preciso nem escrever esse ano Acho que Eu tenho umas Trinta Quarenta músicas Que tá lá no Youtube Que ninguém regravou Então o pessoal quiser música Eu não vou Parar pra escrever Eu vou Vou mandar as que eu tenho E aí se o pessoal Essa azul mesmo Essa azul A gente vai fazer uma guia dela agora Com o Tucci cantando Muito boa A gente pensou nela em pagode Seria legal E é isso Legal Aqui o MK Agradecer a presença Também do Sapão Valeu Bom ensaio Vai pro Batata Batata Alô Batatinha Se ele estiver lá Ele não respondeu ainda Tem esse detalhe Batata O cara tem que ir lá É incrível Eu achei que era só comigo É geral Bom mano Já ia esquecer Senão meu pai vai me cortar a cabeça Mandar um abraço pra toda a minha família Que amanhã a gente vai estar assistindo Amanhã eu vou pra Pelotas Amanhã vai estar no Youtube Amanhã vai estar no Youtube já Tá em Pelotas E eu moro em Gramado sozinho Sozinho O pessoal tá com saudade de ti então Ah deve tá né Deve tá Tomara né Tomara Que legal Gente obrigado aqui viu Bate entrevista Bate entrevista aqui Um grande artista aí Surgindo no nosso cenário Você que tá aí curtindo Foram só elogios na nossa live Acredito que agora no Youtube também Vão ser só elogios pra essa voz Pra esse talento Pra essa caneta Agora são 17h56 Vai lá no MK MK Narguilê E já segue aí Já fica por dentro aí Das novidades dele Um grande compositor Duas músicas aí Com o grupo Piração Música também com a rapaziada de Pelotas Eu sei que tu dança Eu sei que tu dança Oba Aliás estão abrindo aí Falou fora do ar aqui né Abrindo os shows do Alexandre né Ah sim Voando aí Abrindo os shows do Alexandre Pires Aí a rapaziada voando Pelo Brasil E quero mandar um abraço pro Matheus também Conhece o Matheus produtor? Faz show lá Vende show de Rodriguinho Vende show dos Travessos Sim Matheus já ouviu falar nele? Sim Já ouviu Tava aqui com o Bruno Bruno do The Voice Ele tava aqui com ele? Tava aqui com ele Veio semana retrasada Sim Ele produziu o Sinti Clima também né? Isso É o Melo? Não não É o Matheus Esqueci o nome dele É um produtor Ele faz evento Pega a casa no noturno e faz show Já ouvi falar É que tanta gente Mas já ouvi falar sim Tá aí Gente Rapidinho aqui ó O Pedro Mendes Botou aqui ó Ligado aqui Sucesso Negão Um abraço Pedrinho Tamo junto Mendes tá aí Deixa eu ver aqui As mensagens que eu fechei A minha live aqui ó Esleine também tá com a gente Lênis Suíço Douglas Garcia Pedro Mendes Rodrigo Cabreira Todo mundo aí ligadinho Na nossa transmissão gente A gente vai finalizando Por aqui a nossa entrevista Eu vou finalizando com ponto X Rapaziada de São Paulo Que tá na programação da rádio Na verdade são nove pedidos aqui São nove execuções Por dia dessa música É verdade Ponto X Tudo por nada Rapaziada de São Paulo E daqui a pouco eu tô de volta Vamos tirar foto agora aqui Daqui a pouco eu tô de volta Com meu amigo Sarará Pra finalizar Esse nosso programa Beleza? Bora lá? Valeu! Alô galera Nós somos do grupo Ponto X É isso aí Também estamos ligadinho Na rádio nova Metro Valeu!